Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como começar a farmar no Plant vs Undead e eu vou fazer contas tanto baseado se você participar do evento do dia 12, você começar no evento do dia 12 e contas também para caso você não comece no evento do dia 12, você não pega o evento se você não pegar nada do evento eu também tenho as contas aqui para vocês já quero adiantar, eu passei um bom tempo fazendo esses cálculos, estou cansado eu ainda fiz uma margem bem boa mesmo para você não ficar sonhando demais então eu fiz uma margem do mínimo ali e os números ainda são muito agradáveis então vamos lá galera, a primeira coisa que você precisa fazer você vai começar aqui com as suas 5 coisinhas, as suas 5 moedinhas, as suas 5 PVUs você vai trocar as suas 5 PVUs que eu falei, você vai pegar as suas 5 PVUs e vai transformar caso você não tenha visto esse vídeo, vê o primeiro vídeo, a aula 1 é isso do Plant vs Undead que eu falo para vocês como você consegue o PVU e como você transforma ele enfim, vamos seguir aqui, eu estou realmente muito cansado gente, é sério eu não sou de nada, é isso bom, a primeira coisa que você vai fazer é comprar aqui em Sunflower você vai comprar a mama em Tuso você vai comprar um small pot, um scarecrow e um pack de água ok? ok eu fiz aqui galera, todos os cálculos eu fiz aqui para ficar mais exemplificado para vocês no primeiro dia vocês vão ter que 350 LH, vocês vão comprar tudo que está aqui eu vou deixar essa listinha para vocês aí, tá? acho que eu vou colocar aí na descrição do vídeo, então vocês podem olhar ok, vamos lá, vocês vão ter 350 LH, fazendo essas compras que eu acabei de falar vocês vão gastar 320 vai sobrar para vocês um total de 30 LH e 100 de água ok? ok a sua mama, ela vai dar a colheita dela, a primeira colheita dela vai ser ao final dos 6 dias então até lá você vai gastando sua aguinha para aguar ela, espanta um corvo caso apareça e aí quando você colher, você vai... ah, lembra, coloque sempre o tanto que você realmente precisa de água e sempre espante o corvo o mais rápido possível porque se você não aguar ela direito, vai render menos e o corvo é porque ele congela o tempo ali então se você não tirar o corvo vai demorar mais tempo ainda, tá? para a sua... enquanto você não tirar o corvo não vai continuar a descer o tempo da sua planta enfim, você vai colher ali mais 880, né? ok, você ganhou 880 vamos seguindo você vai pegar esses 880 deixa eu ver se eu somei com esses 30 LH sim, eu somei tá aqui, 880 é o seu saldo total, ok? você vai reinvestir primeiro, a gente não está querendo um saque rápido a gente está entrando aqui com o pé no chão, tá? porque na próxima atualização também não vai ter como você fazer um saque de uma semana, né? você vai ter que jogar um pouco mais para conseguir fazer o saque mas vai valer muito a pena vamos lá, vou falar aqui para vocês vocês vão reinvestir tudo tudo isso que tiver aqui, vocês vão pegar vocês vão comprar 4 potes pequenos vai comprar 1 mama vai comprar 3 sapens aqui, ó ó, 1 mama 3 sapens 4 potes pequenos ok? você pode comprar aqui, ó eu ainda estou falando caso é, você como eu falei para vocês a margem baixa eu falei caso você tenha que comprar um pacote de água aqui você não vai precisar, tá? mas eu pus aqui na conta caso você precise comprar mais um pacote de espantalho também coloquei aqui é, você muito provavelmente não vai precisar disso aqui, tá? se você quiser deixar para comprar água só quando você realmente precisar pode ser, você vai ficar com saldo a mais aí mas vamos seguir as contas que eu planejei aqui você não vai precisar desse pacote de água aqui no começo, tá? porque você já vai ter água sobrando enfim, mas vamos fingir lá que você acabou querendo comprar você comprou, tal você comprou um pacote de corvo também o total disso aqui tudo, né? os 4 potes para as 4 plantas uma mama e 3 bebês é, deu ali no total com a água e o espantalho 770 de gasto para você você ficou com 110 LL e aqui você está com 188 de água, né? caso você tenha comprado o pacote que eu falei, você não vai precisar mas enfim depois de mais 3 dias que passar, né? você vai colher os babies, né? os babies, eles dão o rendimento deles em 3 dias e a gente vem aqui a gente vai colher os 3 saplings, né? que são os babies a gente vai ganhar 860 só com isso ok? ok é, a gente vai ter 110 LL eu não lembro se eu já somei isso aqui eu tenho certeza deixa eu ver tenho certeza, já somei sim 860 LL, ok, vamos lá é, você vai comprar agora 5 saplings que é o máximo que você pode comprar, tá? de 5 saplings e aqui você vai comprar os potes também para os 5 saplings e vai comprar mais no espantário caso já tenha acabado não sei, vai que você deu muito azar de aparecer muito corvo aí ainda vai restar para você 90 LL você vai fazer o que com eles? deixa eu guardar caso você precise comprar mais corvos, tá? enfim, tá aqui você vai comprar mais 5 saplings 5 potinhos e pronto vamos para o próximo sobre o 90 LL a gente vai ali continuar organizando nossas plantinhas continuar cuidando delas e tudo mais vão passar mais 3 dias e desses mais 3 dias que vão passar são 12 são 12 dias? ah tá não, não são 12 dias sim porque o primeiro o primeiro que você vai fazer a compra é da mama, né? lembra que ela que ela dura 6 dias para depois você colheita o seu primeiro colheita vai ser depois de 6 é que eu estava colocando 3 na minha cabeça aqui eu realmente fiquei com a cabeça bugada depois desse tanto de conta que eu fiz aqui tá no nono dia no nono dia você reinvestiu e aqui você já conseguiu comprar 5 babies e 5 small pots para colocar seus 5 babies a gente tem um total de 770 de gasto sobrou 90 ok depois do nono dia vamos para o décimo segundo que vai ser a próxima colheita mais 3 dias depois do nono dia e aí você vai colher além dos 5 saplings que você colocou que você reinvestiu né você vai colher a mama e aqui nessa colheita essa colheita toda vai te dar 2.100 LE e aí você tem 2.190 que você tinha aqui 90 de sal na mais e a partir de agora você vai começar a reinvestir completamente você vai pegar tudo que você tiver aí e vai colocar e aí eu coloquei aqui o gasto de uma mama o gasto de 5 5 saplings o gasto o saplings no caso é o bebê tá 6 potes que no caso é 1 para 5 para o saplings eu sou o santo aqui é um pacote de água que você vai gastar 50 eu acho que a cada semana você não vai precisar comprar comprar um pacote de água a cada uma semana mas eu tô colocando isso nas contas e ainda tô colocando mais 2 pacotes de Scarecrow que é o espantalho isso aqui é caso você dê muito azar de aparecer muito curvo entendeu então essas contas que a gente tá fazendo aqui é o mínimo é realmente o mínimo que você vai conseguir o total de gasto que você teve é de 1.090 o restante que você vai ter desse lucro que você teve no 12º dia já vai ser de 1.100 ele é ok e o que que a gente vai fazer a partir de agora eu já vou contar os ciclos de 6 dias porque a cada 3 dias você já vai ter ali ó você já tem 1.100 na sua conta você já tem 1.100 você já vai conseguir reinvestir em 5 saplings em 5 potes e no que for preciso você vai conseguir reinvestir então agora eu já vou arredondar o ciclo pra 6 dias né que em 6 dias você vai plantar e colher 10 saplings e uma mama é isso é ok depois de 6 dias depois de 6 dias do 12º dia a gente vai colher esse ciclo inteiro ali que a gente colocou tudo de uma vez o que que vai dar a cada 6 dias pra gente gente a gente vai ter 1.000 de lucro só no saplings tá isso aqui eu já tô contando com o que você vai pegar do saplings e o que você vai reinvestir no saplings ok a gente vai ter 1.000 de lucro aqui a gente tem a mama a mama a gente vai ter 600 de lucro porque querendo não a mama só pode pôr uma né e aí eu já tirei os small pots desse lucro aqui e é isso nesse lucro que a gente tem aqui a gente tá com 1.600 certo e eu coloquei aqui ó supondo que a gente compre um pack de água e um pack de espantalho a cada 6 dias o de água vai ser menos mas caso você dê muito azar pode ser que apareça ali no lugar de você ter que comprar um pack de água você compra um pack de espantalho mas você vai ter dinheiro suficiente pra isso tranquilamente mas eu arredondei e eu tirei 70 LE desse negocinho pra facilitar nossas compras aí temos aqui um lucro total a cada 6 dias depois que a gente reinvestiu tudo e não tem mais espaço pra colocar planta nenhuma a gente vai ganhar 1.530 fixo a cada 6 dias beleza? beleza a gente já colheu ali durante até a gente chegar nesse dia aqui ó de colher todos esses 10 sépilins se não me engano a gente já já tem a gente já colheu 13 sépilins certo? ah aí entra a segunda parte pra você sacar o dinheiro nessa próxima atualização você vai precisar essa planilha aqui ó eu achei de algum cara no youtube eu vou mostrar pra vocês o cara fez as contas aqui e tudo mais contando tudo do sépilin e tal só que eu achei mais fácil explicar pra vocês certinho certinho assim sabe a planilha tá aqui caso vocês queiram dar uma pausada aí ó caso você consiga comece a conta agora no começo né mas é isso vamos lá eu não lembro o nome do cara se não falava hein mano se você reconhece essa planilha essa planilha for sua aí você comenta aí que é você que eu dou um meio fixo no seu comentário sei lá tá longe de mim queira pegar crédito dos outros enfim vamos lá aqui ó eu achei isso aqui falando mais certinho pra gente caso a gente não tenha a planta NFT a gente não consegue sacar o dinheiro por isso que a gente tá reinvestindo completamente entendeu caso a gente tenha uma planta NFT a gente vai conseguir pegar 300 LE para um PVU tá certo tá certo beleza a gente vai ter uma NFT a gente vai ter 300 para pegar uma PVU só que quando a gente tiver duas plantas no nosso inventário né duas plantas NFTs que vão ser as que eu vou falar a seguir a gente vai trocar elas por 100 LE um PVU que é o que a gente trocava antes eles fizeram isso porque a galera tava entrando no jogo e aí tava fazendo um monte de conta e pegando sei lá mil reais em uma semana mas fazer isso em 200 contas diferentes entende a galera tava fazendo isso então vamos lá voltando aqui pro shopping ou pro PVU tá as plantas NFTs são essas aqui essas plantas NFTs olha o rendimento que elas vão dar pra vocês e olha o preço que elas valem tá tem esses dois detalhes que seria interessante mas vamos lá a gente vai precisar ter uma delas a gente vai precisar ter uma delas pra continuar jogando o joguinho a gente querendo ou não vai precisar pra não pra continuar jogando o jogo mas pra poder sacar e como que a gente vai conseguir essas plantinhas aqui quando a gente junta como eu tô no começo agora da minha conta eu não tenho a certeza se é quando a gente saca quando a gente colhe as seplins ou se é só de a gente comprar as seplins mas se eu não me engano é só de comprar as seplins tá a gente vai vir aqui é bem isso aqui depois que a gente tiver alcançado 100 seplins a gente vai poder trocar por uma semente essa semente a gente vai ter que gastar 4 PVUs tá então você vai ter que realmente reinvestir depois no jogo mais 4 PVUs pra poder gerar a sua planta NFT só que depois que você pega a primeira planta NFT caso você não queira reinvestir mais 4 pra pegar a segunda você pode fazer aquela troca que tá ali de 300 ele é pra 1 PVU você vai acabar saindo prejuízo mais tarde provavelmente mas pelo menos você tirou dinheiro da sua carteira pra colocar aí de novo então é uma escolha sua enfim você fez a sua planta a NFT certo e você vai precisar fazer a sua planta NFT e aí vamos voltar ali pros meus cálculos galera você precisa né pra fazer isso vamos que nem eu falei que nem eu falei você precisa alcançar 100 seplins dessas aqui pra trocar por uma semente e aí você já no ciclo que você fez ali ó eu acho espero que vocês não tenham ouvido meu celular lembra no ciclo que vocês fizeram até agora né vocês conseguiram 13 seplins até conseguir fazer o farm inteiro certo certo e aí você precisa além do que você você já tem de mais de mais 800 8700 ls né pra comprar todas as seplins que você precisa pra fazer uma semente ali então como que você vai fazer é eu arredondei aqui que você vai ganhar 1500 que é 1580 mas eu ainda arredondei mais pra baixo que é 1500 a cada 6 dias que você vai fazer pra conseguir a que você vai conseguir de lucro certo você vai conseguir 1500 a cada 6 dias de lucro é eu arredondei mais pra baixo caso você precise comprar muito negócio pra espantar corvo né por isso que eu fiz isso enfim ao final de 6 ciclos tá ao final de 6 ciclos de 6 dias você vai ter 9000 contando com os que você já tem né que são 13 seplins você já vai ter ali um pouco já sobrando pra continuar a pegar a próxima NFT então ali você vai juntar as seplins que você tem vai comprar as seplins que faltam pra você e aí você vai pegar essas 100 sabres e aí você vai conseguir vender trocar ela pela CID você pega a CID quando você tiver a CID você gasta ali os 4 PVUs gastando esses 4 PVUs você vai começar a fabricar a sua planta a sua planta a sua planta NFT ela pode ser uma planta rara pode ser uma planta comum entre aspas né mas o fato é a mais barata aquela que eu mostrei pra vocês era a mais barata tá que tava 123 PVUs e o que que a gente vai continuar fazendo até conseguir sacar é eu não fiz o cálculo tá eu não fiz o cálculo mas a sua próxima NFT a sua NFT ela vai ter um lucro pra você que é bem maior tá até porque ela não depende muito de qual que é o nome eu não sei se é corvo ou se é água eu não eu não me lembro disso eu sei que ela acumula né se você passar sei lá dois ciclos sem colher quando você colher você vai colher de uma vez então olha aqui imagina a cada 240 horas você vai ter 1328 LE e pra você pegar a sua segunda planta e tudo mais a sua segunda planta NFT contando com o rendimento da outra vai ser um tempo bem mais curto por quê? porque você já vai ter o dinheiro pra reinvestir né ali as 10 sapos por 6 a cada 6 dias e uma mama né 10 sapos e uma mama a cada 6 dias além disso ah não não vai ter a mama não vai ter a mama porque ou vai ter a mama depende da planta que você conseguir se você conseguir uma planta mãe ela vai render bem mais mas ela não vai poder você não vai poder colocar a mama porque só pode ter uma planta mãe né por fazendinha quando a fazendinha é limitada só que as outras fazendas são 990 PVUs pra comprar isso dá uns 60 mil reais espero que sei lá né algum dia alguém consiga enfim dependendo da planta que você conseguir você vai colocar ou uma no lugar do acepne ou outra no lugar da mama o fato é você com certeza vai ter muito mais rendimento do que tinha antes certo então você ali vamos supor que vamos arredondar o gasto ali o gasto não as contas vamos arredondar as contas vamos supor que continue o mesmo gasto não vai continuar o mesmo gasto tá você vai ter a NFT ali ela vai te render mais bem mais do que as outras e olha o que a gente vai fazer a gente vai precisar de 10 mil pra comprar 100 sapiens e a gente a cada ciclo de 6 dias a gente vai ganhar 1500 dividido por 1500 a gente precisa de aproximadamente 7 ciclos de 6 dias vamos multiplicar ali ó matemática básica 6 vezes 7 42 dias 42 dias mais 42 dias você vai conseguir a sua segunda planta NFT caso você não participe presta atenção caso você não participe de nada do evento fora o LED diário que você vai conseguir tá que vai ser lá da árvore mãe que eu não falei aqui né mas basicamente o novo sistema de farm eu vou falar agora desculpa que eu não tinha falado até agora o novo sistema de farm ele vai trazer essa planta mãe aqui ó o que essa planta mãe vai dar quando a gente alcançar o máximo dela né a gente vai conseguir 100 ls por dia e uma sandbox fora do evento quando tá como tá no evento a cada dia a gente vai conseguir 10 sunflowers septens né 10 septens e e o 100 ls e a gente ainda vai ganhar uma box eu não tô contando nada né nada dessas contas aqui eu fiz com o que você vai ganhar na box então muito provavelmente 42 dias depois de conseguir a primeira planta né é o mínimo do mínimo é muito provável que você consiga muito mais rápido que isso a sua segunda planta e quando você conseguir a sua segunda planta você tem ali o seu farm pra pegar o seu dinheiro do tanto que você quiser vamos supor que a cada 1.500 dias você 1.500 dias a cada 6 dias você consiga os 1.500 coisinhas 1.500 quanto que é é 100 né a gente vai conseguir 15 pv vamos ver quanto que tá o pv hoje em dia em reais tá 12 ah tá hoje em dia 15 pv vamos fazer aqui vamos fazer a matemática que eu bato 15 vezes 64 tá ruim você não vai ganhar isso aqui você vai ganhar mais só pra deixar claro eu falo isso aqui caso você sua planta NFT seja um lixo pior que a sua sapling ela não vai ser não existe a possibilidade da sua sapling ser pior que isso sabe isso a cada 6 dias tá bom família isso a cada 6 dias então presta atenção é uma coisa que se você entrar aí antes do evento vai ser muito 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 bom pra você tá caso você não pegue o evento também não desista você vai levar um tempinho maior mas quando você conseguir pegar o seu dinheiro de volta o seu ganho vai ser bem massa tá lembrando eu não tô recomendando isso aqui pra ninguém eu já tô falando isso aqui pra quem já quer entrar no jogo ok tudo que eu tô falando aqui não tô falando vai lá compra você precisa fazer isso não você quer entrar vai aumentar que eu vou entrar também então nós vai junto eu vou falar pra você as contas que eu fiz aqui e tudo que a gente precisa né olha aqui o valor da de uma planta NFT ruim né do preço menor ou do preço maior é pouco será que é pouco família então é isso né se você quiser continuar pegando mais planta NFT e tudo mais ou se você quiser continuar pegando o dinheirinho de volta é isso você já vai ter um investimento muito bom aí na sua carteirinha e aquela coisa você vai ganhar muito mais do que as contas que eu fiz aqui tá tudo que eu fiz aqui é o mínimo do mínimo eu não contei prêmio nenhum que você vai ganhar todo dia uma caixa né isso aí não é só no evento você vai ganhar uma caixa que vale 100 ele é aí você vai abrir você pode ganhar até mesmo a planta você pode ganhar a planta NFT é 0.1% de chance mas você pode conseguir ela então é isso eu espero que vocês tenham entendido e lembrando eu vou postar aqui a cada semana a cada seis dias né eu vou postar um vídeo de como tá a minha fazenda de como que eu vou fazer as minhas coisinhas e tudo mais e pra atualizar vocês e mostrar o meu crescimento dentro do do PVEU em si né desde já é isso gente é pá a outra coisa a outra coisa que eu esqueci de falar que eu tava quase esquecendo é no caso você participe do do evento no mínimo quatro no mínimo quarenta quarenta dias se eu não me engano no mínimo quarenta dias você vai com certeza conseguir duas plantas NFTs o evento vai acelerar o seu processo muito mas muito mesmo então se você for entrar tente entrar pra já ter as coisas pra começar no dia doze ou até antes do dia doze tá porque se você começar no dia doze acaba que você vai sair mais rápido de qualquer jeito né porque você ainda vai pegar os sete dias do evento mas eu espero que vocês tenham compreendido as dicas aqui a estratégia né os cálculos que eu fiz espero que eu não tenha errado passado por cima de nada né mas creio eu que eu não passei porque eu renovei tudo muito pra baixo tá inclusive vocês vão ganhar com certeza mais que isso aqui vai ser um processo mais rápido que isso aqui mas isso aqui eu fiz a pior das piores das piores das piores das hipóteses papai amo vocês fiquem com Deus até a próxima eu preciso tomar uma água porque minha garganta tá muito seca deixa o like de verdade deixa o like porque isso me deu um trabalho mas um trabalho tão grande cara de verdade eu tô cansada e é isso espero que vocês deem like e comentem no vídeo que vocês gostaram é nóis